Made by Fogo Made by Fogo Caralho, eu tô rindo sozinho, foda-se Caralho, seus germes, como vocês estão? Sente na paz Trazendo hoje pra vocês mais um vídeo dessa maravilha Que é o FNAF Simulator O jogo onde você acaba sendo os personagens de FNAF E acaba... O jogo onde você acaba sendo os personagens de FNAF E acaba matando todo mundo que você achar pela sua frente Se você gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like Muito obrigado pela inscrição no canal, você ficou louco por aqui E eu tô gravando esse dia numa sexta-feira 13 Em 2020, pois é, olha só E pra comemorar isso, nada melhor do que gravar Um jogo que tem um especial de Halloween Pode ser que eu não poste nesse dia, né Em específico, mas eu vou postar mais pra frente Mas o que importa é o dia que eu gravei, então É isso aí, mano O jogo teve atualização, então assim, agora tem mais bicho ainda Pra você acabar sendo Eu vi alguns spoilers, assim Eu posso dizer, tipo, tava lá Navegando assim no meu YouTube E apareceu uma thumbnail de um canal que eu acompanho E tava ele lá, o famoso Glitch Trap Será que agora é a hora, mano? Hum, eu não sei, mano Eu não sei Vamos dar só uma olhadinha aqui em play E ver qual que vai ser a boa aqui Halloween Happy Wanted Olha o tanto Olha, olha, nossa Olha o tanto, mano Olha o tanto, mano Aqui tem o Pizzaria Simulator Que eu ainda não comprei Porque eu Nossa, falta uma moeda, mano Aí é pica, né, cara Aí é pica, mano Mas já que o jogo nos obriga a fazer isso Eu vou deixar o Afton um pouco de lado E a gente vai brincar aqui no No Halloween Help Wanted Vou tentar farmar aqui umas moedas E Então, né, eu tava aqui, né Tentando coletar minhas moedinhas Suave na nave Quando eu descobri que eu consigo me mover Nessa área aqui, velho, do game Eu literalmente consigo me mover Quando o jogo ainda tá carregando o game E isso daria uma vantagem pra mim De eu continuar, tipo, ir lá na frente e ganhar o game Será que isso serve pra todos os bonecos? Eu já consigo andar naquela tela lá de loading? Então a tela de loading não serve pra nada, velho Porra, por que que tu existe, então, mano? Bota o jogo direto Caceta, mano Nossa, agora sim eu vou formar um pouquinho mais rápido Eu espero Eu consegui ganhar duas vezes desse modo aqui Tipo, só na zoeira mesmo Mas a intenção é sempre ir o mais rápido possível Só colocar essas moedas e sair Porque é a forma mais rápida que eu achei De encontrar moedas nesse game Então eu ainda vou ganhar mais uma Pra você ter ideia Olha isso daqui, velho Sei lá, parece que o jogo Parece uma marionete ali Vocês viram? A perninha assim parece uma marionete Será que é? Nossa, eu ganhei três moedas, tá vendo? Por isso que não vale a pena ganhar, mano Três moedas por ganhar só Lixo Continua E tá lá, consegui formar pelo menos 200 moedas O que pra mim já é um pouco útil, né? Já dá pra gente brincar um pouquinho aqui E eu vou acabar liberando Jack O'Bock, Green Fox Jack O'Bock, Jack O'Bock ou Glitch Trap Complicado Eu acho que eu vou... Sei lá, eu acho que eu vou liberar o Jack O'Bock Tá lá, é nosso E eu vou liberar o Green Fox E no próximo episódio Jack O'Bock e Glitch Trap Olha só, velho Será, será, será? Ou será que hoje eu já faço Glitch Trap? Hum, Glitch Trap Eu vou de Glitch Trap lá Eu sei o que vocês querem, mano Mas vamos primeiro com o Jack O'Bock E vamos ver qual que vai ser a boa O que que esse jogo traz pra gente Será que vai vir algo decente? Será que vai vir algo bacana? E... Uh, gostei Olha lá Eu já consigo andar É real Eu consigo andar nessa tela de load O que é bem estranho Ai, que lindo Nossa, que fofo Eles fizeram o FNAF 1 Todo bonitão E só tem dois E aí o Fox fica pra lá Que bacana E eu tenho ali um poder Fly Through Jam Né, eu tenho uma Uma guitarra que dá medo É isso? Ih, fala do Glitch E tem aqui um Ai, que bonitinho Um gamezinho Eu sou quem mesmo? Eu sou o Jack O'Bone, né, mano? Não Eu sou quem? Eu sou o Jack O'Bone Isso, eu sou o Jack O'Bone A câmera tá ali A câmera Isso, a câmera tá ali Tem aqui alguma coisa Que eu posso estar utilizando Eu gostei, mano Achei bonito O que que faz o poder? Ah, caralho Eu desligo tudo, irmão Melhor poder é, meu, velho O poder da guitarra Que tira energia, mano Tá, pra cá não tem nada Eu gostaria até de umas moedinhas Se possível Ah, ele me trancou aqui Senhor, para de olhar aqui, por favor, mano Eu sou aqui Especial de Halloween Obrigado, é nóis Ah, o que temos pra cá? Tem aqui um baguinha E olha, tá aberta a cozinha Keep out This area is owned of employers Eu real não consegui aqui? Tem uma plaquinha aqui falando Que eu não posso vir pra cá Será que eu não posso mesmo? Ah, eu vou Caralho, não posso mesmo não, velho Foda-se Alô, cozinha Deixa eu entrar na cozinha Obrigado Ai, que lindinho que tá aqui, mano Muito jojinho Uh, alô, porta Tem uma porta aqui, mano Será que tem algum segredo, mano? Será que eles colocaram algum segredo? Eu sei que tem algum segredo Lá no Pizzaria Simulator Mas nesse aqui, aparentemente É mais uma sala de... De... De fliperama, talvez Não sei, mano Tá, esse jogo não vai me... Nossa, eu saí aqui na cara do maluco Tá, entendi, velho Aqui é tipo um atalhozão Ó, bacana Tem aqui o bichão ali, né Com a boca pra fora E... Alô, panão Então se o cara ficasse lá pra sempre Eu ia perder o game, é isso? Tá bom, né, mano? OP, personagem OP E eu ganhei pouquíssimas moedas Uau, felicidade Gostei do mapa em si, né? Lá da... Da instalação do local Achei bem bonito Mas vamos agora ver como vai ser a boa do Glitch Trap Eu acho que vai ser o mesmo lugar Mas o poder que diferencia E... Nossa, mano Gostando, mano Gostando, gostando As modificações do game Tão... Tão me atraindo, velho É a música do fliperama, não é? Uh! Nossa, olha Olha eu ali, velho Lag spike O que faz lag spike, mano? Eu dou lag? Ih, caralho Tô jogando online? Lag Ih, deu lag, hein? Deu lag, deu lag, deu lag Eu não sei o porquê isso Mas... Achei legal Tá bom Qual que é a boa do lag, mano? Dá... Ih, caralho Olha tu, mano Não tinha visto tu, mano Mó bonitão, velho Na moral, Green Fox Green Fox é pica, velho Tá por aqui Eu não consigo ir? De forma alguma? Tem uma moedinha Ah, que eu consigo ir Eu consigo ir Eu consigo ir E sumiu aqui, hein? Tinha uma sala aqui Não tinha? Eles tamparam Tá, câmera ativa Eu... Não, não Nem me viu Nem... Puta merda, mano Nem me viu Roubado Roubadíssimo Tá, vamos de volta lá, velho Deixa eu ver se eu Usando lag spike Ou sei lá, mano Eu consigo entrar aqui naquela sala Será que tem algum poder Que você precisa usar Essas coisas? Vocês sabem de algo? Comenta aí embaixo nos comentários, né, velho Ah, lembrando, né, mano Puta, esqueci Isso aqui é um vídeo de FNAF Então qualquer recomendação de FNAF É muito mais do que bem-vinda aqui, mano Olha, eu vou usar lag spike Hum, não funciona Não funciona, não funciona Tá, eu achei que era o plano ali Mas, enfim Oh, moeda Nossa, agora que eu vi Até o chãozão é bonitão, mano Ah, e aí eu entro Quando a câmera estiver ativa E agora eu ganhei É nóis que voa? Fala tu, meu fefe Vou ficar aqui atrás de tu, ó Aqui, ó De boinha Caralho, nervoso, mano Vai 12 mil moedas 5 moedas É a vida, velho Faz parte Puta lá, mano Mano, glitch trapzão, mano Gostei dele Gostei dele Eu só não entendi o que o poder dele faz Mas achei engraçado Será que ele volta um pouco no tempo, né, mano Não sei Se foi isso Meio roubado E basicamente foi essa atualização de Halloween Que eles fizeram Posso fazer um outro episódio aí, né Mostrando o Green Fox e o Jack O'Chica Ah, Jack O'Chica Whatever Mas antes eu gostaria de testar uma coisa, né No bugzinho ali Que eu acabei achando E se eu andar com o plush trap Tipo, só reto Será que eu já chego no final Antes mesmo da tela de loading? Meu Deus Olha onde eu chego, brother Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui Espero que vocês estejam se divertindo com essa série de FNAF Simulator Uma série que eu vou começar a trazer melhor aí pra vocês, né Começar a trazer os novos personagens que tem E vamos ver como é que vai ficar essa série no futuro, mano Tô curioso Muito obrigado mesmo Vejo vocês numa próxima Até lá, um abraço do Bamberto E fui Comenta aqui embaixo as suas recomendações de FNAF, hein, velho Aqui, agora, 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 agora